O que está se passando hoje aqui? Aqui está Dom Dom Jaime, Dom Jaime é o arcebista de Natal. Bodó pertence a Natal, sempre foi assistido pela Arquidiocese de Natal, a partir da paróquia de Santana do Matos. Hoje o que vai acontecer? Entre a Arquidiocese de Natal e a Diocese de Caicó, está sendo assinado um convênio, porque a partir de agora, Bodó vai ser uma área pastoral autônoma e será acompanhado pelo padre que estiver em Serro Corá, que pertence a Caicó. Então por isso está aqui Dom Jaime, que é o arcebista de Natal, e eu que sou o bispo de Caicó, para assinarmos esse convênio. E a partir desse convênio, Dom Jaime está nomeando o padre Marcos como o administrador. O que eu tenho para dizer para o padre Marcos, eu conheço, eu ordinei, é assim o padre Marcos ou não? Não, foi sem nariz. Foi sem nariz já do meu tempo, que era bispo em Caicó. É um padre muito zeloso, incompetente, é o paroco de Serro Corá. E a partir de agora ele vai também, já fazia antes, convênio em contato com o paroco de Santana do Marcos, que é o responsável pela capela de Bodó, porque integra a paróquia de Santana do Marcos, que a partir de agora, como Dom Antônio já falou, passará a ser regida pastoralmente pela paróquia de Serro Corá, na pessoa do padre Marcos. Então, nós estamos vivendo um momento para proporcionar à população de Bodó uma assistência religiosa bem mais assídua, bem mais, vamos dizer, completa, tendo em vista a distância tão grande de Santana para Bodó, em estrada, calçado, estrada de barro, no tempo da chuva, difícil o acesso. E edição aqui de pertinho de Serro Corá para Bodó, como nós vimos agora, são questões de minutos, né? Então, nós estamos apenas, de bom acordo, nos reunindo, tomando decisões em favor da vida pastoral, evangelizadora e missionária da comunidade de Bodó, que a partir de agora se torna uma área pastoral, autônoma, não vai sair do mapa da área do Ossésio de Natal, apenas por este convênio que levamos hoje, com a do Ossésio de Caicó, na pessoa do seu bispo, o dono Antônio Carlos Cruz, com o padre Marcos, que é paro de Serro Corá, e com o padre Francisco Oroaldo Leitão, que é paro de Santana do Marcos, a quem pertence à área pastoral de Bodó, que agora vai ficar autônoma, nós estamos fazendo isso. Então, o que a gente tem a dizer é que a cidade de Bodó cresça mais ainda, porque terá uma suficiência religiosa muito mais acida, não é que o padre Conoal não estivesse tendo cuidado, mas ele teve também muito jeito, tanto assim que sempre o vigário panopial que estava com ele, residia aqui em Bodó. E a partir de agora... Dom, me fala. Uma mensagem pós-pandemia para todo mundo da minha cidade, principalmente em Bodó, para a gente começar a viver, para a gente começar a se renovar e ser a pessoa que a gente sempre quer ser. Na pós-pandemia, todos nós, a humanidade como tal, deve com todo cuidado e zelo, se reinventar, tirar lições de tudo aquilo que foi vivido e fazer com que nós possamos viver com mais dignidade. Agora, já está no tempo de tudo o que virmos, ouvimos, sofremos, lamentamos com a tragédia da pandemia, que teremos lições. O mundo não é mais um mês, mudou completamente. Os países mais ricos do mundo, os grandes bilionários, é o mesmo a pouco de dias lá na Suíça, chegava à conclusão que eles mesmos precisavam, e pediram que fossem mais taxados em ponto de vista de imposto, para que a humanidade tenha a perspectiva de crescer com menos desigualdade, com mais justiça. Então, é isso que o mundo espera e é muito importante que as pessoas tenham essa mentalidade, porque normalmente somos muito egoístas, só vemos os nossos interesses e não contribuímos para o bem comum. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós somos padres, nós não somos padres para nós mesmos, mas para a igreja. Então, sempre foi a minha preocupação aqui, oferecer a Bordó uma boa assistência e tudo. Tanto é que os seminaristas que vieram fazer pastoral em Santana do Matos, posteriormente, eram ordenados de áconos, e por fim o padre Silvano, sempre eram designados para estarem aqui. Quer dizer, até o padre Silvano não era padre pároco de Bordó, ele era vigário paroquial de Santana, exercendo o ministério dele aqui em Bordó. Mas a igreja necessita e o padre Silvano foi assumir uma outra missão. E em vista disso, a gente percebeu que precisamos dar mais passos para que Bordó pudesse crescer e evoluir como comunidade religiosa. E assim foi feito e está sendo hoje dado mais um passo com a criação da área pastoral, que, como você já ressaltou, e dois bispos, que vai ficar agora sob a responsabilidade do padre Marcos, aqui de Serra Corá, por se tratar de uma paróquia bem mais próxima aqui da comunidade de Bordó. Mas tenho certeza que ele vai dar continuidade ao trabalho e levar adiante essa missão para que a comunidade possa crescer sempre mais na fé, na harmonia, na solidariedade, na fraternidade, que é isso que importa. O que o senhor acha que dividiu as cidades? Foi a distância para que isso acontecesse? Não, não existe divisão. Não existe divisão. É consequência natural do caminhar da história. Cada comunidade, à medida que vai crescendo, então ela vai andando com os seus próprios pés, né? Um dia, Bordó foi distrito de Santana do Marcos. Mas vocês gostariam de ser distrito ainda? Cresceram, viraram cidades, se desligaram de Santana do Marcos. Agora é a parte religiosa que não vai haver uma cultura. Pelo contrário, na igreja, isso acontece para que as coisas possam evoluir e que a comunidade possa crescer mais. Então, não existe uma divisão. Existe a que o Bordó precisa dar passos e não pode ficar sempre com o cordão bidical atrelado a Santana, né? Então, precisa caminhar e vai caminhar com suas próprias pernas, a princípio com o Padre Marcos e futuramente em uma futura paróquia, porque a criação de uma área pastoral é em vista de uma criação de uma futura paróquia. Então, o Padre Marcos vai ajudar a comunidade a dar esses passos para que mais na frente, se Deus quiser, nós estejamos aqui celebrando a criação não da área pastoral, mas da paróquia de Bordó. Então, isso é uma alegria e a gente deve se alegrar realmente e favorecer para que isso aconteça. Só uma... Eu queria que hoje o Senhor fizesse uma mensagem, uma mensagem para ficar no coração da Criação de Bordó, para que o Papa do Padre Marcos assumisse aqui de hoje uma mensagem bonita. Olha, a mensagem que eu quero deixar para todos é de que deem-se as mãos, dê as mãos ao Padre Marcos para que isso possa realmente dar frutos no futuro, né? Não adianta de nada a gente estar aqui hoje celebrando a criação da área pastoral e de repente não crescemos nessa questão da união. Então, é isso. União, fraternidade, vamos dar as mãos e vamos crescer nesse caminho de construção do Reino de Deus mais forte aqui na comunidade de Bordó. Bordó, está no seu coração? Sim, isso é uma comunidade, foi uma experiência muito boa aqui, apesar que eu fui transferido, mas não significa que eu não gosto de Bordó, pelo contrário. Eu amo essa cidade, o início do meu ministério de sacerdotão vai ficar sempre no coração. Todos os católicos, toda essa comunidade, eu já agradeço a vocês. nesse começo da sua temporada sendo padre, outro em cima do Corá e, no mesmo tempo, de Bordó. Bom, como comunicadores da palavra, nós continuamos a missão de Jesus. Como o padre Cunhal falou, não é uma ruptura, isso é uma continuidade do trabalho. Cada um do seu jeito, cada um com o seu estilo, com o apoio da comunidade, então, a gente vai melhorando a evangelização. e dando os passos que estão para acontecer. Então, que Deus possa nos abençoar nesse propósito e que essa área pastoral cresça sempre mais no amor de Deus. que nenhuma família comece em qualquer que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte que ninguém interfira no lar e na vida dos dois que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte que eles vivam do ontem que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois que a família que a família comece e termine e termine sabendo onde vai e que o homem carregue e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai que a mulher que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor e que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento A estrela que tem maior brilho Seja firme esperança Seja a esperança de um céu com cheiro e calor E que os filhos conheçam A força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Minha casa é uma casa pequenina Cabe em cinco, mas abriga muito mais Nas janelas tem um jogo de cortina Que tremulam qual bandeiras pela paz Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o frio As lembranças, as tristezas, o sorris As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorris As lembranças, asгрAMA, a minha também Arte假 книge As lembranças, as 용branças, as borrisas Tchau, tchau.